Foi lá na minha terra No sertão onde deixei Aquela menina bela O batente da janela Muitas vezes eu beijei Olhos negros como a noite Pele cor de avelã De saudade sinto tanta dor Menina do interior Luz do luar, sol da manhã Vou levar meu violão Cantar poesias pra ela Reviver a nossa história E beijá-la novamente No batente da janela Vou levar meu violão Cantar poesias pra ela Reviver a nossa história E beijá-la novamente No batente da janela Ai, amor Ai, amor Ai, amor Que saudade Da menina do interior Vou levar meu violão Cantar poesias pra ela Reviver a nossa história E beijá-la novamente No batente da janela Vou levar meu violão Cantar poesias pra ela Cantar poesias pra ela Ai, amor Ai, amor Ai, amor Que saudade Da menina do interior Ai, amor